Pra todas as minas que é fora da lei, tá ligado né? Essa mina é fora da lei Pegou chão escondido, montou no conversível Toda preta perdido, chama as amigas que tá um perigo Essa mina é fora da lei Pegou chão escondido, montou no conversível Toda preta perdido, chama as amigas que tá um perigo Cuidado com ela, que tu corre perigo Aperta o play e puxa o cinto Joga a bunda, tu abre sorriso Coração deixou no guarda-roupa Para os presentes dos trouxa Então vê se não fica de toca Olha pra trás, escrito vida louca Camarote reserva Ciroc Preferência vermelho choque Que destaque, pelo decote Toda preta e toca o som que ela pode Ela desce, ela sobe O coelhinho da sorte Essa mina é fora da lei Pegou chão escondido, montou no conversível Toda preta perdido, chama as amigas que tá um perigo Essa mina é fora da lei Pegou chão escondido, montou no conversível Toda preta perdido, chama as amigas que tá um perigo Cuidado com ela, que tu corre perigo Aperta o play e puxa o cinto Joga a bunda, tu abre sorriso Coração deixou no guarda-roupa Para os presentes dos trouxa Então vê se não fica de toca Olha pra trás, escrito vida louca Camarote reserva Ciroc Preferência vermelho choque Que destaque, pelo decote Toda preta e toca o som que ela pode Ela desce, ela sobe O coelhinho da sorte Essa mina é fora da lei Pegou chão escondido, montou no conversível Toda preta perdido, chama as amigas que tá um perigo Essa mina é fora da lei Pegou chão escondido, montou no conversível Toda preta perdido, chama as amigas que tá um perigo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Obrigado.